Então, tipo, só que foi legal, mano. E como, falando em relacionamentos, como que era a vida do Fabrício com a mulherada? De adolescente mesmo. De adolescente? Você tinha facilidade, tinha dificuldade. Como que você desenrolava com a mulherada? Você é louco, mano. Mulherada me menosprezava, irmão. É? Você é louco, velho. Quando eu era gordão, tipo assim, por isso que hoje em dia eu falo, ah, tipo assim, a mina falar, eu não ligo muito pra corpo, é mentira, mano. Liga, mano, liga. Então, tipo assim, se não liga, por que na época não queria me pegar, então? É, menosprezava. É, ué, entendeu? Não tem muito mistério. Então, tipo, porque, tipo assim, mano, querendo ou não, hoje em dia, tipo assim, sua estética é sua vitrine, entendeu? Tipo assim, a pessoa vai olhar pra você assim, vai ver, nossa, o cara tem um porte bonito, tem uma aparência bonita, entendeu? É sua vitrine, entendeu? Tipo assim, seu corpo diz muita coisa sobre você. Com certeza. Entendeu? Então, tipo, era complicado ficar com menina na época, entendeu? Era? Como você lidava com isso? Ah, mãe, eu ficava triste, cara. Eu não sabia lidar com isso. Tipo assim, mano, tipo assim, tipo os caras que eu saía tudo, beijava cinco, seis na balada e não ficava com ninguém, porque ninguém me queria. Isso é foda. Isso é foda, mano. Você fica triste, sua autoestima vai lá embaixo, cara. E aí você virava o gordinho e gente boa do maluco. É, o gordinho e gente boa. Porque você ficava conversando com todas as minas e nada. Todas as minas, entendeu? Puta, é foda, hein, velho? Mano, por isso que, tipo assim, quando eu tava na mansão, tipo assim, por isso que eu me desandei um pouco também, entendeu? Porque, tipo, quando eu comecei a emagrecer, começou a vir mais mulher, entendeu? Aí também quando eu comecei a subir um pouco o número, aí também começou a vir mais mulher. Então, tipo, querendo ou não, mano, tipo assim, é novo pra você. Tipo assim, você vai querer todas. É. Entendeu? Porque, tipo assim... Nunca tem. Um gordinho ali, que era sempre o bonzinho do rolê, ninguém queria. Tipo, hoje em dia... É, não. Hoje em dia não. Porque hoje eu tô mais de boa. É. Mas, tipo assim, na época é... É, tipo, tava emagrecendo, as menininhas tavam chamando no direct, porque não, entendeu? Aí foi indo, cara. Então, shape importa total. Não, importa, cara. Shapeado pega a mulher. Pega a mulher. Gordinho não pega. Não pega a mulher, não. Entendeu? Cara, eu sou... Pode até ser que tenha gordinhos que pegue pela lábia. Entendeu? Tipo assim, eu sempre tive uma conversa boça que não era o suficiente pra pegar, tipo, a mina do nível que eu queria. Entendeu? Então, tipo assim, importa, cara. Tipo, ajuda demais, mano. Tipo assim, é 90%. Enquanto você perdeu o bebê? Nossa senhora, mano. Foi... Nossa. Eu era... Nossa, eu era virjão, cara. É mesmo? Nossa, eu era virjão. Eu não sabia nem beijar, mano. E aí? Quando foi isso? Nossa, mano. Foi com uma mina, velho. Que ela morava em Atibaia, velho. Tipo assim, só que ela tinha família na minha cidade, mano. Eu lembro que foi nove horas da manhã no parque do Rio Jaú, lá na minha cidade. Mano, eu lembro o horário, velho. Eu lembro o horário, velho. Caralho. Foi lá, velho. E você não sabe da maior, mano. O meu tio, cara, eu tava fazendo caminhada lá e ele passou e viu eu com a menina. Eita. Nove horas da manhã, velho. Mano, como você encontrou a menina nove da manhã, velho? Tipo assim, a gente já tava conversando, a gente tinha uns amigos em comum. Então, tipo assim, ela falou, ai, pra mim dá só nove horas da manhã. Eu falei, ai, então vamos lá. Demorou. Então vamos nove horas da manhã. Sete e meio, o menino tava em pé já, escovando o dente. Falando, é hoje. Já era, é hoje. Caralho. Aí eu fui lá, tipo assim, eu fiquei um pouco pra lá, que ia ter uma pista de esquete, eu fiquei um pouco pra lá. Tipo assim, aí eu não sabia nem o que falar pra ela, eu ficava todo tímido, mano. Será que ela vai assistir hoje? Ó lá, manda um beijo, manda um beijo. Um beijo também. Mano, mas tem tipo uns cinco anos, cara, tem muito tempo. Quantos anos você tinha? Tinha uns 17 já, cara. Uns 17. Ah, mas tá bom. Já tava treinando. Ó lá, já tava treinando, já tava com a autoestima melhor. Sim, já tava... Já tinha salvado ali daquela depressãozinha. Já tava me sentindo melhor. Entendeu? Então isso é bacana. E aí, na mansão, você era o rei da mulherada, é isso? Vai desenrolar, mano. Eita porra. Ah, não. Desenrolava um pouquinho, vai. Não vou falar que eu não desenrolar. Desenrolava um pouquinho. Qual foi a... Ah, não sei se pode falar nomes, né? Mas... Não, não posso falar não. Não pode, né? Não dá. Aí dá B.O. Eu ia falar, quem foi a menina mais foda que você pegou? Nossa. Não, tem alguma assim que você falou, mano, não acredito. Ah, tem, né? Você pegando ela e falando, mano, eu não acredito que eu peguei essa mina. Teve. Tem? Tem. Olha lá, olha lá. Desacreditado. Desacreditei total. Emocionado demais. Aí sim. Você é doido. Passou o rodo, então? Tipo, ah, não o rodo, assim, tipo, é que também, cara, tipo assim, na época minha, não tinha esse negócio de contrato, entendeu? Que tem hoje em dia. sim. Aí, tipo, eu levava as meninas, entendeu? Tipo, de São Paulo lá na mansão, entendeu? E eu usava a mansão no meu favor, cara. Eu usava a mansão. Sabe disso? Sabe, sabe. Tá de boa. O Toguro, uma vez, ele chegou pra mim e falou, ô pai, vocês têm que trazer a mulherada aí, viu? Ah, tá bom. tipo assim, eu falei, ah, é Toguro, eu tava com medo. Aí, tipo, começou, eu comecei a levar uma, comecei a levar duas, três, quatro, nossa, mano, você é louco? Mano, a época minha do Will ali, mano, tem história, velho. Entendeu? Tipo assim, na minha opinião, foi a melhor época que teve, tá ligado? É, o começo é da hora. Era muito mais resenha, irmão. Sim. Era só resenha, tá ligado? Tá.